E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Do centésimo, seisagésimo nono dia de mandato. Hoje nós fizemos um requerimento para a Prefeitura dizer se há uma infestação de carrapatos no Parque Itaene. Nós sabemos da dificuldade daquela área, até mesmo por conta de nós fazermos parques, onde nós tínhamos antigamente os bichos tomando conta e já instalados, então nós sabemos da dificuldade que é. Mas uma vez que haja infestação de carrapatos, é necessário que a Prefeitura tome as devidas providências. Também hoje nós fizemos uma propositura, apresentamos um projeto de lei, porque a concessionária de energia elétrica que explora tem deixado fios que estão em desuso ou mesmo aqueles que estão sendo utilizados não alinhados e isso causa um problema de segurança imenso. Por isso também protocolamos esse projeto de lei do centésimo, seisagésimo nono dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente. Estamos juntos!